Transcrição e Legendas Pedro R. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Fala da partida, guarda e manguia do tempo. É, foi, corte e teste, mantenha para o regional. Juliette, Charlie autorizando o pouso, 300-0-0-69. Está livre o pouso, Charlie Charlie. . . . . Vamos lá. Vamos lá.